Extra, subsídio, sintaxe, existem algumas palavras que nos confundem muito e não é só na hora de escrevê-las, mas sim na hora de pronunciá-las. Acontece que algumas sílabas nos enganam e acabamos falando errado sem ao menos perceber. Eu sou a Ana Júlia Stekelberg, da redação do Portal 6 em Goiânia, e neste vídeo eu te mostro algumas palavras e a forma correta de dizê-las. Começando nossa lista, subsídio pode até parecer fácil de ser lido ou pronunciado, mas a questão é que as coisas não são bem assim. Ao contrário do que se pensa, na sílaba com o S fala-se com som de C, ou seja, subsídio. Assim como subsídio, subsistência também fala-se com som de C e não com som de Z, ou seja, subsistência. Seguindo a lista, assim como auxílio, máximo e próximo, o X em sintase tem som de dois S. Sabia disso? Ou seja, a gente deve falar sintase. Vale destacar que a palavra refere-se a uma parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos em uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem. Inexorável quer dizer o que não é possível de ser abrandado em atendimento a súplicas. No entanto, lê-se a palavra com som de Z, sendo inexorável, assim como exonerar, exorcizar e exorbitar. Ao contrário do que muitos falam por aí, extra tem o som de acento circunflexo e não de agudo, ou seja, extra e não extra. Por fim, ninguém explica o acento agudo que todo mundo coloca na segunda sílaba de cateter. Simplesmente não se diz cateter, dando ênfase à segunda sílaba. O correto está em como é escrito mesmo, sem palavras acentuadas, ou seja, cateter. E aí, você sabia que era assim que devíamos falar essas palavras? Nos conte aqui nos comentários o que achou disso e outras que muita gente comete gafes por aí ao pronunciá-las. Sempre acompanhe o Portal 6 aqui no YouTube, no site e nas redes sociais. Até a próxima!